Bom pessoal, olha que maravilha, quantas frutas maravilhosas, alcance da mão aí, aqui temos mais, todos os lugares aqui, junto com o pé de ciriguela, olha que maravilha, então dá pra gente ir apertando, eu já achei dois no ponto, madurinho, esses aqui se eu tirar em dois dias ele tá madurinho pessoal, ó, o talo do abacate ele seca, quando ele tá no ponto, certo? Então se você encontrar o abacate com um talinho sequinho, olha ali, mais aqui, o pé tá carregado, aqui mais, lá no alto, aqui tudinho, certo? Olha que maravilha, aqui no baixo, aqueles três que eu tava mostrando. Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pé de abacate, ó, abacate enxertado, com dois anos, produzindo essa maravilha, ó, olha aí, ó, dá só um giro e mostrar melhor pra vocês. Esse vídeo, esses aqui, ó, mais três, ó, cachos ali no meio, ó, até lá, aqui, ó, até lá em cima, ó, bastante abacate, certo pessoal? Aí, o vídeo é esse aí, a dica, compre mudas enxertadas, ou aprenda a fazer enxerto no meu canal, Alex Colatino, procure enxerto de abacate, canal Alex Colatino, e você vai ver vários vídeos ensinando a ter, olha lá a minha pucã, ó, cachos e cachos. Vou colher também, ó, minha tangerina pucã, já tá tudo no ponto, certo? E aqui eu vou mostrar rapidamente, ó, esse é o meu saputi, ó, ó, frutinha aí, saputi, certo? Produzindo também, o meu coqueiro tá aqui, ó, três cachos, graças a Deus. Tá saindo aí, ó. Bom, pessoal, ó o abacate aqui, ó, ó o pezinho lá na frente, ó, ó, ó lá, tá vendo o abacate? Certo? Aqui, ó, nessa mesinha aqui, vou abrir e mostrar pra vocês. Bom, pessoal, olha aí. Certo? Madurinho, ó. Ó. Tá durinho ainda, não tá aquele molengo, entendeu? Mas já tá, ó, quando você enfia o dedo aqui, ele amassa assim, ó, já tá no ponto, certo? Ó. Ó, pressionou, fica. Ok? Ó o ponto do abacate maduro, ó. Fica, ó, tá vendo, ó? Você pega uma parte dele aqui, ó, e aperta o dedo, ó. Sinal que ele já tá maduro, ok? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, ó. Se você quiser, você pode plantar o caroço do abacate, na água e fazer o enxerto, como tem já ensinando em outros vídeos do meu canal Alex Colatino. Fiquem todos com Deus, ó. Fiquem todos com Deus, ó. Fiquem todos com Deus, ó. Fiquem todos com Deus, ó.